Nossa, meu filho! Pelo amor de Deus! Ó! Ó o postói! Nossa! Caraca, os caras, valeu! Valeu, meu irmão! Ih, como é essa? Que isso? Que parada é essa, cara? Segunda dele, hein? Se eu sentar essa, eu... Trago logo a minha camisa. Por cima, tá bom! Tá bom! É agora, meu filho! Terceira dele, 4 a 0 no placar pros sócios. Bateu! Rapaz! Passou muito perto! Caramba! Essa! Ó, canhotinha habilidosa! Ih! Rapaz! Fez a oração! Ameno! Ameno! Três repagens, vale ponto aqui também, não? Cota, cota! Mais uma dele! Pegou! Bateu! Pegou, pegou, pegou! 5 a 0! Oh, meu Deus! Vamos tirar essas zicas! Vamos tirar essas zicas! Vamos lá, custódio! A dupla gordinha e topete, irmão! Não tem igual, não! Olha lá! 5 a 0! Mais uma! Ô, custa! Rapaz! Tô bem demais!